Olá para você que nos acompanha em mais um conteúdo aqui no grupo A Sua Voz de Comunicação. Hoje a gente vai conversar com o Sérgio de Mazoneto, ele que é da CIP-CDL e também vai falar um pouquinho para nós sobre as festividades dos 45 anos dessa instituição. Bom dia Sérgio, tudo bem? Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia Sérgio, então, vão acontecer as festividades dos 45 anos da CIP, né? Explica para nós o que a CIP está preparando e como que os empresários e a comunidade podem participar desse evento. É muito importante isso e até para esclarecer um pouquinho o que a entidade realmente está desenvolvendo para a data do dia 26 de agosto, na próxima semana. O evento dos 45 anos justamente é para nós comemorarmos aí esse aniversário da entidade e nós teremos na noite lá um jantar. Antes disso, logicamente, a recepção vai a partir das 19 horas. 19h30 nós pretendemos iniciar o protocolo que nós queremos ver se é entre uma hora, uma hora e vinte, contando com as homenagens, contando com a parte das pessoas que vão falar. É justamente que o objetivo maior nosso é que o associado seja beneficiado de estar lá, além de um bom jantar, posteriormente ao jantar vai ter música, um conjunto que já no passado tinha sido contratado pela instituição para um evento, mas devido à pandemia acabou sendo cancelado. E nós aproveitamos esse momento justamente para fazer essa comemoração. mas não vai ser algo ao associado que tem aqui lá de traje de gravata, de terno, fica traje livre, que nós queremos justamente que essa participação. E por isso que a gente está fazendo esse evento. Cada empresa, se não recebeu ainda, gostaria que fizesse contato com a entidade, tem o direito, quem é associado, a um ingresso de cortesia para a janta, para o evento. Nós tentamos, através de nossos diretores, de nossos colaboradores, estar visitando essas empresas, mas de repente alguma delas tenha ficado de fora. E nós pedimos para que ela faça contato com a entidade. Até porque nós, há dois ou três meses que passou, nós acabamos perdendo algumas pessoas que trabalhavam conosco e nós acabamos segurando os colaboradores que nós temos hoje, aumentamos só o número de um. E de repente a gente não tem atendido esse nosso associado. Então, o nosso intuito é que esse associado justamente faça esse contato, porque o nosso objetivo maior é que ele esteja no evento. Então, por isso, nós temos hoje mais de 400 associados. O evento é para 800, máximo mil pessoas. Aí você pode me pedir, mas Sérgio, se tiver alguém que queira ir e não é associado, sem problema nenhum, nós temos na entidade ingressos extra a serem comercializados para aqueles que têm interesse em participar do nosso evento. Nós vamos fazer um evento mais fechado para nossas empresas associadas. E essas empresas associadas que têm o ingresso de cortesia, daqui a pouco tem lá o proprietário, que são menos gente, aproveitando essa oportunidade, pode disponibilizar, quem sabe, para um colaborador, mas que esteja lá representada nesse nosso evento, é o que nós queremos. Então, uma noite mais de festejar, uma noite mais da gente estar aí juntamente com os ex-presidentes, que também vão ser homenageados nesta noite. Então, fazer algo assim que lembre esses 45 anos justamente também, que eu acredito que seja uma gratificação para cada um que já passou pela entidade. E os empresários que quiserem levar também mais pessoas na sua equipe podem estar adquirindo ingressos com a CIP também, né? Exatamente. Esse é o nosso objetivo. Daqui a pouco, dentro da empresa, mesmo que tenham ingressos, a gente sempre deixa dois ingressos, três ingressos, muitas vezes, sendo um de cortesia, que leve mais alguém. Daqui a pouco tem um companheiro, a companheira vai levar um funcionário, um colaborador. Mas, não, eu quero levar a minha equipe de trabalho. Sem problema nenhum. Então, só ligue na entidade, precisa de mais X ingressos, a entidade vai até a empresa, leva os ingressos. Esse ingresso que é adquirido, se o empresário quer, a gente coloca no próprio boleto da mensalidade futura, sem problema nenhum, se quiser fazer em uma vez, duas vezes, sem problema nenhum. O que nós queremos é que o empresário esteja lá conosco comemorando. Esse é o nosso grande intuito de nós estarmos realizando este evento. Sérgio, então, até quando os empresários, eles podem fazer contato com a CIP para também a CIP conseguir se organizar, né? Bem lembrado, bem lembrado. Nós temos assim, até segunda-feira, os interessados, façam contato na entidade. Por que até segunda? Porque como vai ser um volume grande de pessoas, nós temos que confirmar também com a empresa que vai fazer o jantar. E até para a nossa própria organização da entidade. Então, nós queremos recepcionar bem todas essas empresas, todas essas pessoas e também precisamos desse número para nós passarmos e que a empresa que foi contratada se organize na questão de jantar. Então, até segunda-feira, nós estamos aí recebendo essa quantidade de ingressos, enfim, de pessoas, empresas que queiram estar conosco nesse evento. Perfeito. Fica o recado, então, você é associado da CIP, você empresário de Pinhalzinho, compareça nesse evento de 45 anos que vai celebrar a vida da entidade. Até mais!